Vou colocar aqui em frente Vou colocar aqui Você resolveu saber? Chegamos Pode ir Espera aí, deixa eu virar Vamos lá, vamos lá pra dormir Aqui não, acho que é Dá pra ficar aqui Deixa eu mandar esses cabos de presa aqui Vamos lá Vem 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 cá Vem cá Vem cá Vem reto Vem Vem reto Aê Vem 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 Não, não, não E aí E aí E aí E aí